Um veículo furtado e utilizado em um roubo na cidade de Cambé foi recuperado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Um adolescente foi apreendido. O adolescente de 16 anos foi apreendido na Rua do Hipismo, no Jardim Olímpico, zona oeste de Londrina. A Paraty também foi encaminhada à Central de Flagrantes. O trabalho da Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar, que resultou na recuperação do veículo furtado no último dia 22 de outubro do ano passado, na área central de Londrina, e que estava rodando por aí com placa adulterada. Esse veículo havia praticado um roubo na cidade de Cambé e estaria com um elemento ali na Rua do Iatismo, no Jardim Olímpico. Daí de pronto, solicitei apoio aos policiais militares dessa cidade, que de pronto já compareceram e conseguimos logar a êxito em localizar o elemento com esse veículo aí. Ao checar o veículo, a placa, essa placa está em outro veículo, está em uma belina, e ao checar o chassi, constatamos que o veículo seria produto de furto. Produto de furto na cidade de Londrina também. O veículo está em nome de uma igreja, instituição, a gente não sabe se pertence a essa igreja, ou se há um outro terceiro. Esse elemento já é conhecido dos meios policiais, apesar de sua menor idade, ele esteve internado já há algum tempo. E tanto ele quanto o seu irmão vêm praticando vários roubos, tanto na cidade de Cambé quanto na cidade de Londrina e região. Segundo a polícia, a Paraty teria sido utilizada na semana passada para efetuar um roubo a outro carro, um Peugeot, na cidade de Cambé, que inclusive depois foi queimado. A polícia ainda liga os fatos. O crime foi cometido no Jardim Santo Amar. Nas imagens de segurança da residência, nota-se que os quatro indivíduos chegam com a Paraty. Três deles descem do carro e rendem a vítima que tinha acabado de chegar em casa. A vítima já reconheceu o veículo como sendo o veículo que praticou o roubo ao seu veículo. O veículo da vítima, posteriormente, foi encontrado na cidade de Londrina, próximo aonde a gente encontrou esse veículo. Só que, infelizmente, já era destruído. Já tinham tocado fogo, tinham queimado o veículo da vítima. Nos passaram que a Paraty e os elementos estariam naquele bairro ali. A gente passamos a gerenciar as dirigências naquele bairro e logramos êxito. Na tarde de hoje, localizar o veículo e a pessoa que estaria de uso dele. O carro era furtado e eles usavam o carro furtado no cometimento de outros crimes, principalmente o de assalto. O carro era furtado no cometimento de outros crimes, principalmente o de assalto.